Continuação do audio tutorial. A seta para a esquerda, a seta para a direita da bolsa, anda entre os separadores. Este primeiro separador é dos objetos gerais, que não tem nenhum neste momento, estranho. E aqui está o saco de frutas, dentro dele o saco de frutas vai estar, de certeza, a Oranberry, que é a vaga de Oranba lá, que eu retirei do nosso pequeno. E aqui, a seta para a direita, está o separador das Poké-Bolas, onde nós podemos realmente usar as Poké-Bolas. Está aqui 15, vamos aqui dar a Zia nela, usar, e lanço a minha primeira Poké-Bola do jogo. Boa sorte. Anda cá, Odish. 1, 2, 3 e... Gotcha! Ahá, Odish foi capturado. Ahá, Odish foi capturado. Os dados de Odish foram adicionados na Poké-Agenda. Minha milha. Está aqui o meu Odish, posso com tecla-te ver... Pokémons que vivem na grama. N. Número 0, 4, 3 Odish. Oed, Pokémon. Ht108. Wt119 LBS. It's scientific name is Odion Wanderous. Acnigd, it's inside para o Alkner, L100. Featlon, it's 2, Rots. Abutum, Next. Se vocês quiserem saber a tradução. Um botão seguinte. Neste caso é só fazer Shift. Estou com o Speech History, com Shift F11. Abutum, Next. Andando entre as mensagens. Featlon, it's 2, Rots. Acnigd, it's inside para o Alkner. It's scientific name is Odion Wt119 LBS. Pronto. Aí está. Seu nome científico é Odion Wanderous. Um botão, abutum, feat, acnigd, it's scientific name is Odion. A noite, disse que anda quase mil. Seu nome, um botão, abutum, Next. Featlon, it's, acnigd, it's inside para o Alkner, L100. Ele consegue caminhar quase mil quilómetros. Featlon, it's 2, Rots. Pezem suas duas raízes. Por favor, é muito rápido. Quer dizer, queres dar uma apelida ao Odis? Vou dizer que não. Capturei. Ah, como é que tu sabes o... Agora, eu por acaso não sei os tipos, mas capturaste e queria saber o tipo dele. Como é que eu sei o tipo dele? Pessoal, tecla Enter. Abri aqui o menu. E aqui vai ter uma opção de dizer Pokémons. Pokémon, cá está. Dizia. Nível 7, macho. Saúde atual, 20, barra, nível 4. Escolha um Pokémon. Que é nível 7, macho. Nível 3, fêmea, saúde atual, 20, barra, 16. Que está no nível 5. Eu vou dar o que dizia no Odis. Visão geral. Fazer o que com este Pokémon. Agora, tem que ir para as opções. Visão geral, que é para ver exatamente isso que eu vou mostrar. O tipo e hierarquizar os ataques e por aí fora. Trocar. Trocar para trocar a ordem dele. Também vou fazer isso aqui um bocadinho. Item. Item para dar ou tirar um item dele. Cancelar. Item. Trocar. Visão geral. Na visão geral. E agora, com tecla T. E está ali que só antes, um destrato, ele diz qual é o tipo e diz então ali grama veneno. Também disse ali a personalidade que este aqui prestou tem alguma importância. É tímido. Natureza tímida. Pronto, aí está. Portanto, é de as informações. Se eu fizer seta para a direita duas vezes aqui, ele aqui não verbaliza, não sei porquê, mas não verbaliza seta duas vezes por seta para a direita e use a absorver. Apresce-me aqui os ataques que ele tem a absorver. E vocês podem introduzir também que é um deles, não é? Aumenta o ataque e é o ataque especial. Vamos fazê-lo. O ataque e defesa especial merece muito bem. Tem aqui o absorver. É só traduzir com o Shift e o Shift e o Shift e o Shift com o Speed Speed Story. Esse addon está lá na pasta das traduções, se vocês tiverem dúvida. Bem como este Index Translate que eu estou aqui a usar. Bem como a tradução feita pelo David para o VBA, que muitas destas coisas depois ficam em português. Está tudo aí na pasta das traduções. Pessoal, é só baixar até onde está ali a descrição do vídeo. Tem lá, podes baixar alguns jogos, algumas traduções de jogos a portugueses aqui neste link. Entro nessa pastazinha aí pessoal e é só baixar aí o dicionário feito pelo David. Baixar também o Index Translate, que é o que eu estou a usar aqui mais. Também podem usar aí o Zé Porta-Papeles, o Zé Área de Transferência que também está aí. Se vocês preferirem esse tradutor, tem vários tradutores aí que escolham ao bom seu gosto. E pronto. E também está aí o Speech History. Está capturado, vamos então voltar outra vez para o Leste. Daqui eu acho que não quero mais nenhum. Honestamente, acho que não. Vamos voltar para outra zona. O decurso do jogo, pessoal, era ir para a Floresta das Vagas, a Floresta dos Frutos Vermelhos. Mas pessoal, não vou para lá. Primeiro quero uma equipa de 6 competitiva, que ali já tem pokémons nível 7 e a coisa começa a ser apertada. Então daqui, não me lembro sequer, mas algumas, pelo menos, eu vou já para outra zona. Pessoal, vamos então para o Leste. Voltar ali ao Pokémon Center. Mais para baixo. Um para a direita, um para baixo, um para a direita. E já estou aqui. 7 para a direita até bater, agora 7 para baixo até bater. Agora Pokémon Center. Centro, um para baixo, um para a direita, 5 para baixo. Um para a direita, um para cima, dois à direita. Está aqui. Vamos curar. Bem-vindo ao nosso centro Pokémon. Nem estou a deixar ele falar, mas basicamente é a mesma coisa. Ainda vamos curar o teu Pokémon, blá 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 blá. Portanto, eu procuro várias vezes Zia rápido para saltar essa parte. E agora pessoal, vamos. Aqui aos pokémons eu quero que o primeiro fique. O Odish como primeiro. Como é que eu fiz pessoal? Carreguei nele. Vai estar primeiro o Odish. Como é que vocês trocam? Zia, em cima do Pokémon, seta para baixo, trocar. Imagina que eu quero agora trocá-lo pelo Sin daquilo. Senta para baixo, ele trocou pelo Sin daquilo e agora quem sai primeiro é o Sin daquilo. Mas eu não quero isto. Vamos voltar a fazer a mesma coisa. Odish, trocar. E agora vou trocar pelo Sin daquilo porque eu quero que ele saia primeiro o Odish nesta fase aqui. Vamos chegar aqui de Pokémon em vez de ir, pessoal, agora pela saída oeste, que é onde o jogo se fala. E eu vou para a saída sul para buscar mais pokémons que me interessam. Aí está o Porto da Ilha. Vamos 5 para baixo. 2 para a esquerda. Este aqui é o Porto da Ilha. 5 para baixo. Já estamos. Porto, 11 para baixo. Aqui ali está o Porto, mas se nós vamos para o Porto, olhem só. O que é que nos diz? 1 para a esquerda. 1 para baixo. 1 para a esquerda. 3 e arbor. 1 para a esquerda. Sobriu, kid. Boatma, internacion, delay. Você o abre para como voltar later. Desculpe, rapaz, a manutenção do barco está em curso. Terá de voltar mais tarde. Só quando nós fizemos aquela missão ali para o Professor Redwood é que nós vamos poder ir para o Porto. Mas fora a questão do Porto, nós temos aqui... 4 para o Norte, 3 Islante. Arbor. 6 para baixo. 1 para o Norte, 3 Islante. É a ilha de onde nós vimos, que é a ilha 3. Arbor. 6 para o Norte, 3 Islipat. 3 para cima, 25 à direita. Nós temos aqui o Caminho da Ilha. Uma passagem, olha aqui. 3 Caminho da Ilha. 3 para cima, 25 à direita. Vamos lá. 3 Islipat. 3 para cima, 25 à direita. Portanto... 1 para a direita, 1 para cima. Entrei aqui no Islipat, no Caminho da Ilha. Tem aqui uma zona, que é uma espécie de uma cavernazita, que eu vou andar aqui para trás e para a frente. À espera que venham pokémons que me interessam. Não, eu daqui bocaria, pessoal. Este quero. Eu estou lá. Eu quero este geodudo. O que é que o geodudo... É, pessoal, também é da 2ª geração. Eu estou até da 1ª, já nem sei, acho eu. Ele é terra, é tipo terra e tipo rocha. Não vai me ser útil, eu quero. Eu acho que eu sou com 11,11%. Hoje, vamos usar aqui a bolsa. Vou usar uma pokébola. E vamos capturar aqui o geodudo. Gotcha! Já temos 3. Aham, o geodudo foi capturado. Os dados de geodudo foram adicionados na qualquer agenda. Outra vez a mesma situação. Aqui está a descrição dele, que eu não vou estar agora aqui a ver. Vou pôr-lo lá com o Z. Você quer dar um apelido para o geodudo? Não. Depois vejam vocês, pois, as características dele. Já temos 3 pokémons. Um tipo planta e veneno. Outro tipo pedra e terra. E o meu principal, que é tipo fogo. Vamos aqui, carrega um pouquinho para trás para a frente. O que é que é mais um de luta? Um aron selvagem apareceu. Este é interessante. Se calhar também vou querer. Este aron, pessoal, é aço e é... É aço e é psíquico. Psíquico contra veneno, não. Vamos trocar pokémon. Não. Eu escolho você. Lutar. O que o Odis vai fazer? Pokémon. Vamos, vamos, vamos trocar. Vou dizer, pokémon. Pokémon. Odis. Nível 3. Tener. Saúde atual. 16 barra 16. Escolha um pokémon. Sim daqui. Nível 3. Sim daqui. Nível 7. Macho. Saúde. Nível 3. Sim daqui. Próximo daquilo. Já chega, Odis. Taps. Volte agora. Sim daqui. Eu escolho você. Chega, vou dar agora. Eu uso o Endurecer. Eu não tenho nenhum ataque só ainda como o Sidaquilo. Portanto, eu vou ter que bater contra a aço e vou tirar pouquíssimo dano. Eu poderia ter escolhido ali o meu de pedra, mas ele também é capaz de estar quase a mover. Isso não é muito efetivo. 94, 44%. O Yudaron usou o Investida. Lutar. O que o Sidaquilo vai fazer? O que o Sidaquilo vai fazer? Smok Scream. Mas depois destrói o meu gajo de pedra. Está com um bocadinho. O Sidaquilo usou o Investida. E isso não é muito efetivo. O Yudaron usou o Investida. Lutar. O que o Sidaquilo usou o Investida? Encarar. Vamos. Baixar a defesa. O Sidaquilo usou o Encarar. A defesa de Yudaron cai. O Yudaron usou a bofetada de lama. Isso é super efetivo. A precisão de Sidaquilo cai. Lutar. Sidaquilo usou o Encarar. O ataque foi tendido. O Yudaron usou o Endurecer. Uh, eu coisar que deu mal. A habilidade. O que o Sidaquilo usou o Encarar. O ataque foi tendido. Uh, eu vou ter muito mal. Lutar. Sidaquilo usou o Encarar. O Sidaquilo usou o Endurecer. A defesa de Yudaron cai. O Yudaron usou o Investida. Lutar. Encarar. Sidaquilo usou o Encarar. Baixamento frio. A defesa de Yudaron cai. O Yudaron usou o Endurecer. Vamos sair daqui. A habilidade de... Lutar. Encarar. Inves... Sidaquilo usou o Investida. 83,33%. Isso não é muito efetivo. O Yudaron usou o Investida. Lutar. Inves... Sidaquilo usou o Investida. O ataque foi tendido. O Yudaron usou o Endurecer. Eu podia voltar outra vez a fazer isto. Se nunca mais chega daqui. A habilidade de... 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 Nível 3. Sidaquilo usou o bicho, sei lá. Sim daqui. Volte aqui. O Yudaron usou o Bofetada de Lama. A precisão de O Yudaron usou o Bofetada de Lama. Fogo. A precisão. O Yudaron usou o Absorber. Um efeito e pecaço. O Yudaron Adix Energy Dry Ned. 66,67%. Absorber. O Yudaron usou o Investida. O Yudaron usou o Absorber. Isso! Acertou! O Yudaron Adix Energy Dry Ned. 50,00%. Absorber. O Yudaron usou o Endurecer. Difícil isto. A habilidade de... O Yudaron usou o Absorber. 33,33%. O Yudaron Adix Energy Dry Ned. Lutar. O que o Yudaron vai fazer? Absorber. O que ele mais morre? O Yudaron usou o Investida. O Yudaron usou o Absorber. Mas é esse? Para garantir. 16,67%. Isso! O Yudaron Adix Energy Dry Ned. Absorber. Lutar. Força. O Yudaron. O Yudaron. E vamos pegar este Ironcad. É bom porque o Yudaron diz, pronto. É interessante. Oh não! O Yudaron se libertou. O Yudaron. 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 Tem continuação. Procura a próxima parte.